Gente, fiz um cartaz do Coringa pra vocês, tá muito legal, então é só baixar os arquivos e acompanhar, tá passo a passo, as fontes, tá tudo bem explicadinho, então não perde lá que tá show. Vamos lá, eu separei as imagens aqui do nosso pôster, do nosso cartaz, tá? Eu vou começar a nossa brincadeira, tá? Eu, primeira coisa, definição do formato do arquivo, eu vou usar um formato que o pessoal tá usando muito, que é pra web, que é pro pôster do Instagram, que é 1080x1350, tá? E a proporção dele é mais ou menos a de pôster de um cartaz, eu vou criar aqui, eu vou abrir até no Google pra gente poder ver isso aqui na prática, eu tenho aqui, ó, vários pôster, Move Poster 2019, são algumas referências, quando a gente vai trabalhar legal, trabalhar com referência, vou buscar, vou copiar a imagem e vou jogar pra cá, só pra gente ver, você vai ver que ele vai encaixar numa proporção bem próxima, muda um pouquinho, mas é uma proporção bem legal. A gente vai trabalhar nesse formato, que é legal, porque depois a gente pode jogar nas mídias sociais nossas. Vou começar o meu trabalho, a textura, eu vou começar com a textura, então eu coloquei, poderia fazer uma pesquisa em veteranão de gruge, eu já tô separando pra vocês o material que a gente vai usar, tá? Então vocês vão poder baixar esse arquivo, e vou abrir no Photoshop. Ok. Ctrl A, Ctrl C, copiei, vou trocar de documento, e vou dar um Ctrl V, eu colei. O que acontece? Eu tenho uma camada grande, eu vou ver se a textura tá legal, vou dar um Ctrl D, que é o Edit Free Transformer, transformação em mão livre. Eu tô com a versão português, mas ele funciona em inglês, tá? É bem parecido, eu gosto mais do inglês. Eu tô na versão 2019 CC. Se você não tiver fora a CC, aperta Shift e puxa pela diagonal. Se você tiver com a CC, basta puxar pela diagonal que ele já vai escalar com perfeição, tá? Então eu vou ajustar a minha textura aqui, meu background. Aceitei minha textura, minha transformação. Eu tenho meu elemento de fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trazer alguns elementos. Eu tenho separado aqui, vou trazer o Coringa mesmo. Vou pegar ele, botão direito, abrir com Photoshop. Tá? E o cartaz aqui, como vocês viram na entrada. E vou dar um recorte nele, Ctrl Mais, que é o Zoom, tá? E vou pegar a caneta. P. A caneta, gente, quando vocês quiserem saber o time de alguma coisa, basta passar alguns segundos que ele fala o time aqui. Eu vou clicar uma vez e vou arrastar. Arrasto. Arrasto. E vou puxando aqui. Arrastei. Lembrando, gente, Ctrl Mais, Barra de Espaço. Isso aqui não é uma aula de caneta, mas quem tiver a manha ou quiser pegar, depois eu vou separar uma aulinha, só coloco aí pra vocês. Fé, é que eu quero uma aula de caneta e eu coloco. Eu arrasto. Aqui, mesmo assim, eu vou passar alguns detalhes, mas eu não vou focar no aprendizado total. Alt, clique aí. Observa que ele vem um Vzinho, então eu tirei a curva. Então, arrasto. Alt, clique aí. Barra de Espaço pra poder navegar e eu venho aqui. Aqui, o resto é repetição. Então, eu vou dar uma acelerada agora nessa etapa. E depois vocês, basta seguir esse passo. Vou fazer um pouquinho mais, daqui a pouco eu acelero. Então, arrastei, puxei, puxei. Vou deixar esses detalhes aqui, vou tirar um pouco de detalhe e depois eu faço um acabamento. Barra de Espaço e eu vou vindo. Barra de Espaço e vem aqui. Depois eu vou ter que vir pro acabamento, tá, gente? Existem várias técnicas. Essa aula aqui não é focada em recorte de cabelo. Tem jeito de fazer um trabalho ali, mas, enfim, depois eu vou fazer um trabalho especial pra vocês de recorte de cabelo. Deu uma tocadinha aqui, só tirar o silencioso. Barra de Espaço e vamos continuando aqui. Alt pra tirar a curvatura e aqui eu começo outro. Depois eu dou uma recortada ali. Alt. Vamos acelerar isso aqui. Barra de Espaço. Gente, terminei o recorte. Eu tô com a seleção, o que eu vou fazer? Eu vou vir em demarcadores, que é o pegs, e apertar CTRL e clicar em cima. Ele carrega a seleção. Volta em camadas e dou um CTRL J. O que eu fiz? Eu dupliquei, ó, o meu elemento. Tá? Eu vou pegar Move Tool, que é a setinha. E eu vou, o background, eu vou fechar aqui, esse documento aqui. Eu vou pegar esse elemento e vou jogar pra cá. Então, basta arrastar e jogar no local. Gente, eu tenho um problema aqui, que a foto tá preta e branca, tá? E, geralmente, isso não acontece quando a gente vai começar, no geral. Mas isso aqui, porque eu tô no Image, Mode, eu tô em preto e branco. Eu vou colocar em RGB, que eu puxo no fundo. Então, eu vou colocar aqui, não achatar, porque senão ele vai fazer isso aqui virar a mesma coisa. Poderia, mas funciona. E agora sim, eu vou arrastar o meu coringa pra cá. Tá? Eu vou clonar isso aqui, pra ficar mais bonito. Eu poderia colocar a letra em cima, mas pra ficar mais interessante, eu vou criar uma camada separada e vou pegar o S de Clone Stamp. Essa ferramenta aqui. E vou botar o direito pra aumentar. Vou deixar a dureza, se eu deixar duro, ele fica seco. Vamos ver aqui. Fica bem seco a aresta. Se eu deixar o botão direito, com o carimbo, ele vai ficar suave. Então, eu quero suave pra poder suavizar essa parte aqui. Selecionei os dois. Shift, né? Como se fosse selecional. E vou dar um CTRL E. Vou escrever Joker. Perfeito. CTRL T. Shift. Quando eu cheguei aqui no tablo. Agora eu vou começar a colocar as minhas fontes aqui. Eu vou colocar e escrever Coringa. Quando eu cliquei, o que eu fiz? Hoje a versão 2019 já escreve. Agora eu cliquei uma vez e vou digitar Coringa. A fonte que eu vou usar, eu vou usar, eu separei uma fonte. Essa fonte tá bonita. Building Title. Eu separei essa fonte também, mas você pode, se você quiser buscar, você pode buscar no site da fonte.com. Então, CTRL T, Shift pra ir proporcional, se você tiver mais outras impressões. Não, eu vou usar essa fonte não. Eu gostei. Texto. Clico duas vezes. Eu vou buscar uma fonte um pouquinho mais grossa. Que também ela tem no da fonte.com. Eu vou deixar uns links aqui embaixo pra vocês. Então, eu vou dar um CTRL T pra barra de propriedade de título. Então, é o CTRL T. Quando o título estiver selecionado, eu vou dar um CTRL T e vou colocar aqui, ó. Maiúsculo. E vou aceitar. CTRL T agora, depois que eu aceitei a transformação, eu vou com o Shift, ó. E vou colocar aqui. Vou puxar o porinho um pouquinho mais pra cá. Tá. Shift pra selecionar as camadas. E vou descer um pouquinho mais. Vou pegar e agora eu vou colocar um... Vou entrar no Google aqui. Vou até gravar essa textura aqui que eu resolvi colocar aqui pra você. Metal. Grande. Textura. Não sei se eu vou, a velocidade que eu vou achar. Mas eu acho que eu vou pegar uma minha enclinha. Vou pegar essa aqui. Eu tô colocando uma pasta. Essa pasta que eu vou disponibilizar pra vocês. Botão direito. Salvar a imagem como. E vou salvar. Arrasto. Vou soltar aqui, ó. Eu tô com a palavra Coringa. Eu vou usar um Clip Mask. Alt entre uma palavra e outra. E coloquei aqui. Ficou do jeito que eu planejei. Vou pegar essa fonte aqui e vou colocar um... Sombra projetada ou Drop Shadow, que é o que eu chamo inglês. E vou deixar assim. Nesse cartaz agora, eu vou pegar e vou criar uma... Vou pegar uma ferramenta de retângulo e vou puxar um traço aqui. Conta-gotas e vou pegar o vermelho. Observa que eu tô pegando o vermelho dele, ó. Isso é legal. Eu vou experimentar alguns vermelhos aqui. Eu vou pegar o balde. Que é o G, o atalho. Quando eu aperto o atalho, gente, eu observo que sempre ele mostra na frente da ferramenta. Então é uma lata de tinta. Eu joguei aqui. Só que eu esqueci de criar uma camada, né, gente? Pra cada objeto, lembrando, eu tenho que criar uma camada. Então eu vou colocar aqui background. Vou até dar os números aqui, ó. Background. Vou criar uma camada. Vou colocar retângulo. E pintar o retângulo agora. Agora ele vai pintar separado. Só que aqui, ó. Ele tá dizendo, ó. Todas as camadas. Eu vou tirar isso aqui, porque senão ele trata como se fosse uma coisa só. Então eu tenho agora... Esse retângulo... Vamos ver se a gente consegue descer esse aqui pra ficar mais bonito. Pode ser. Vou pintar isso aqui. Ele tem um buraco aqui. Vou ver se ele é perfeito. Tá. Apelar um pouquinho mais. Eu separei. Tem uma coisa que chama brush isso aqui. O Coringa é uma figura bem... A gente tem que colocar isso. Então eu vou colocar brush. Pronto. Eu quero uma pegada assim. No caso, eu já deixei separado. Eu vou mostrar um pedacinho. Como que a gente poderia fazer. Eu vou pegar um brush desse aqui, ó. E vou copiar uma imagem só pra gente... Pra vocês terem uma ideia do que eu poderia fazer. Eu poderia baixar ele aqui. Esse até funcionaria. Eu vou puxar o 1. E vou fazer assim, ó. Selecionar intervalo de cores. É aqui. É o Color Hand, tá? No Lens. Aí eu cliquei aqui. Dou OK. E vou inverter a cor. Ele pegou todo o preto. Control Shift I. Got it. Então o que eu fiz, ó. Eu joguei, ó. Estou querendo jogar uma coisa bem orgânica aqui. Vou jogar um pouquinho acima do Coringa. Quero jogar aqui, ó. Control T. Não vou nem colocar em tudo. Vou duplicar. Alt. Control T. Botão direito. Flip horizontal. Ou virar horizontalmente. Aqui eu vou até... Eu juntei. Vou aceitar. Estou fazendo... Vou jogar mais aqui, ó. Control T. Vou dar uma rodadinha aqui. Pronto. Aqui já me resolve. Tá vendo aqui, ó. Tudo é seu logo se você queria do negócio. Então eu vou juntar isso aqui, ó. Shift. Peguei o primeiro. Control E. Vou chamar de Splash aqui. Splash. E vou pegar uma borracha. É o E. O atalho é o E. Borracha tá aqui. Vou botar ele aqui. Pronto. Corinho dela. Vou colocar uma outra fonte agora. Vou escrever aqui, ó. O filme. Control A. E vou trocar essa fonte. Uma fonte também que eu tô deixando pra vocês. Que é essa Daniel regular. Vou ver se ela pega aqui. Tem maiúscula. Aceitar. Control T. Shift. Fiquei duas vezes como se fosse abrir um arquivo. E vou colocar aqui, ó, gente. Ó. Vou colocar o verde. Vou puxar. A cor análoga dele é amarela. Então eu vou deixar... Ele na linguagem dele, do Coringa, na direção de arte, ele tem uma... Que ele tem um amarelo. Na roupa dele aqui, ó. No meio, ele de frente, ele tem um amarelo. Vou colocar um Drop Shadow pra ficar mais bonito. Pra ele gritar um pouquinho mais. E agora eu vou colocar mais uma coisa pra gente fechar. Eu vou colocar um título. Aqui eu vou usar uma fonte muito famosa, que eu gosto muito, que é a Bebas. E vou colocar um nome... Do... Autor... Que é Joaquim... Do artista, né? O Elixir. E vou colocar aqui... O que eu fiz? Eu peguei a ferramenta de texto, cliquei em cima, ele já seleciona. Clico duas vezes como se fosse algum programa. Dou um Ctrl V. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl A. Vou espaçar um pouco mais. Colocar aqui em Phoenix. E vou colocar no preto. Pronto. Colocar um pouquinho mais do meu só. Light. Pronto. E aqui eu não gostei desse amarelo. Não que tenha ficado horrível em nada, mas eu acho que eu vou colocar branco. Pronto. Eu posso fazer muita coisa a mais pra complementar. Eu vou pegar isso aqui, esse vermelho aqui. Mas eu vou fechar por aqui, porque eu acho que o resultado já tá bem bacana. E vou colocar um blend molde aqui, ó. Eu posso ir testando. Isso que é legal. O blend molde vocês tem que encarar como se fosse papel de seda. Então, eu vou colocar... Eu espero vocês no próximo encontro, no próximo cartaz, na próxima peça que a gente for fazer. Então, a gente vai estar fazendo várias peças juntos. Veja a sua sugestão. E não esquece de dar aquele like, compartilhar, mandar pra quem você acha que pode fazer diferença esse vídeo. Até mais!